Por que organizar, assim, e não fazer da forma convencional? É, organizar para poder a gente saber isso, né, direitinho e não deixar na cabeça, né? Organizar para a gente poder trazer mais eficiência, tá? Mais eficiência para a produção. Porque um tempo, por exemplo, tem propriedades que são maiores, tem propriedades que são menores, tá? Então, por exemplo, se você não organiza a sua produção, por exemplo, você não sabe exatamente o dia de manejo que você vai fazer. E aí você tem a sua estrutura do seu organismo agrícola. Tem a roça de um lugar, tem um galpão com os implementos em outro, tá? Então, tem fazendas que são gigantes, tá? Então, se você chega no campo e só quando você chega no campo você vê que você vai precisar cortar ali, que precisa fazer o manejo, só de você não ter a ferramenta adequada, num momento adequado, você vai ter que voltar lá no galpão para poder pegar o implemento, para poder pegar a ferramenta, para poder fazer esse manejo. E aí é tempo que você perde. Dez minutos, meia hora, uma hora. Tem o recurso mais precioso que a gente tem. Mais precioso que você tem. E aí o que acontece? Muitas das vezes eu vejo acontecendo. Então você volta lá para poder ver isso e aí acontece outra coisa. você vai apagar outro incêndio e esquece daquilo que tem que ser feito lá no campo, tá? Então, você perde eficiência. Você perdendo eficiência, você vai perder dinheiro, tá? Se é maior retorno econômico, se você está querendo comercializar é porque você quer ter retorno econômico. E para você ter um maior retorno econômico, você tem que ter eficiência no seu processo produtivo, tá? É isso que vai garantir, porque você vai ter eficiência, você vai reduzir o tempo ali ocioso, tá? Então você sabe que o dia certo para plantar, o dia certo para manejar, você já separa todos os insumos, já separa todos os materiais, já organiza a equipe, já sabe quais são os melhores impulsos para fazer esse manejo adequado, de acordo com os ritmos astronômicos, a lua, as constelações, os planetas, para você fazer isso. Você já organiza tudo isso. Quando você for para o campo, já está tudo organizado, com isso tem eficiência, você sabe direcionar para a sua equipe.